GEMOS APRESENTA NUMA PRODUÇÃO ORIGINAL O ARTORES A FAMÍLIA DO RÉMILIA Estrelando Shirley Jones David Cassidy Susan D Danny Bonaduce Brian Forster Suzanne Crue Dave Madden When we're singing When we're singing A FAMÍLIA DO RÉMILIA A FAMÍLIA DO RÉMILIA A FAMÍLIA DO RÉMILIA DO RÉMILIA A FAMÍLIA DO RÉMILIA DO RÉMILIA Inter- FAMÍLIA DO RÉMILIA DO RÉMILIA VERSÃO BRASILEIRA IC AIC SÃO PAUL Isso aqui é o hotel. Não deve estar na temporada. Beleza, um grande show. Obrigada. É estranho, o conjunto maior que a plateia. Bem, vocês devem ter algumas perguntas. Algumas perguntas? Rubem, descemos no aeroporto particular, viemos até aqui numa limusine, corremos para trocar de roupa, entramos no palco e tocamos para uma plateia de uma pessoa. E ele adorou vocês. Isso é outra coisa. Quem é ele? Enquanto vocês tocavam, eu conversei com o jardineiro. Parece que a mansão Rose não é um hotel. É como Sidney Rose chama a sua propriedade. Aquele é Sidney Rose? É. O rei da torrada Melba? O rei da torrada Melba? O que você está dizendo, Danny? Sidney Rose. Valor estimado, 280 milhões de dólares. Seus pais eram pobres, mas nobres da Prússia. Veio a este país em 1947. E quase da noite para o dia, fez milhões com a torrada Melba. Como é que soube disso? Está no meu livro. Você quer ser milionário.